Meus prezados amigos, tem uma palavra do Senhor Deus em João capítulo 6, versículo 64, que deve ser um alerta para mim e para você. Está escrito assim, mas há alguns de vós, Jesus falando, que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. Isso é muito sério. Jesus sabe de tudo e quando Ele fala, nós devemos logo passar a perguntar a Ele, Senhor, isso se refere a mim? Porque Ele sabe se nós vamos nos desviar ou não. O que vem de provação? E se nós nos consagrarmos a Ele, pode ter certeza que nós vamos ser muito abençoados. O nosso Deus nunca falhou e jamais falhará. Então, quando Ele dá algum toque na palavra, aquilo nos desperta, Senhor, refere-se a mim, por favor, me ajude. Porque nós devemos nos esforçar, como Ele diz, para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado que leva aos céus. Veja essa pessoa que foi aos céus na reunião e recebeu uma bênção. Eu sentia uma dor tremenda no pescoço e minhas costas estavam queimando. Também estava com muita dor de cabeça. Desde que entrei na igreja, comecei a me sentir melhor e fui melhorando ainda mais. Agora já não tenho nada, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Agora eu quero orar com você, meu Deus, que todo esse povo possa passar pela porta apertada, estreita o caminho apertado, para que possa herdar a vida eterna. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa e vou usar agora o poder que o Senhor tem me dado para libertar quem quer que seja agora. Eu repreendo todo o mal e digo, saia desta pessoa. Tentação, demônio, doença, o que for, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí